Neste vídeo, eu vou mostrar onde pode encontrar cursos online gratuitos com certificado em Portugal. Por isso, continua assistindo. Se ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os meus próximos vídeos. Então, se está à procura de cursos gratuitos com direito a certificado, que podem ser frequentados a partir de casa pela internet, eu recomendo que veja as ofertas no site Cursos Financiados. O link para este site vai estar disponível aqui em baixo na descrição do vídeo. Este site tem uma secção especialmente dedicada aos cursos e-learning, que são os cursos de formação à distância, e na qual as ofertas de cursos estão divididas por regiões. Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, área metropolitana de Lisboa, Também existe a região do Alentejo, que está ainda aqui em falta, Algarve e regiões autónomas. Esta divisão dos cursos por regiões é necessária porque os cursos são financiados por diferentes programas de financiamento do Estado português, sendo que esses programas de financiamento são direcionados a regiões específicas. E por isso, para poderem participar nos cursos, os candidatos têm que residir nessas mesmas regiões. E para ver as ofertas disponíveis para cada região, apenas tem que clicar no respectivo link da região onde reside. Por exemplo, se reside na região norte de Portugal, pode ver as ofertas destinadas ao norte de Portugal, ao Norte, Centro e Alentejo e também as ofertas para Portugal Continental, Madeira e Açores. Por exemplo, clicando aqui no link Norte, Centro e Alentejo, irá ter acesso aos cursos gratuitos online que aceitam formandos residentes em qualquer destas três regiões. De seguida, apenas tenho que abrir as respectivas publicações. Eu vou abrir, por exemplo, esta aqui, para ver quais são os cursos disponíveis e as condições de acesso. E no final de cada publicação, irá poder ver os contactos da entidade formadora responsável e são estes contactos que deverá usar caso queira inscrever-se em algum dos cursos ou obter mais informações. Vou agora falar um pouco sobre as NUTs, Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos. E mais precisamente sobre o NUTs 2, constituído por sete regiões, das quais cinco no continente e ainda os territórios das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. É importante que tenha alguma noção sobre estas divisões regionais para que saiba a qual região você pertence, de modo a consultar corretamente os cursos em que poderá inscrever-se. Então, para poder frequentar os cursos destinados à região norte, tem que residir numa destas regiões NUTs 3. Alto Minho, Cava do Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Souza, Douro ou Terras de Trás, os Montes. Para poder frequentar os cursos destinados à região do Algarve, tem que residir, obviamente, na região do Algarve. Para poder frequentar os cursos destinados à região centro, tem que residir numa destas regiões NUTs 3. Oeste, região de Aveiro, região de Coimbra, região de Leiria, Viseu, D. Lafões, Beira Baixa, Médio Tejo, Oubeiras e Serra da Estrela. Os cursos destinados à área metropolitana de Lisboa são apenas para residentes na área metropolitana de Lisboa, sendo que esta área engloba 18 municípios divididos pelas duas margens do rio Tejo. Assim sendo, irá ter que residir num destes municípios. Alcochete, Almada, Barreiro, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sintra, Sesimbra, Setúbal ou Vila Franca de Xira. Para poder frequentar os cursos destinados à região do Alentejo, tem que residir numa destas regiões no Testrejo. Alentejo Litoral, Baixo Alentejo, Lesiria do Tejo, Alto Alentejo ou Alentejo Central. Depois temos ainda as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No site Cursos Financiados, são também apresentados cursos online para a região de Lisboa e Val do Tejo, LVT. A região de Lisboa e Val do Tejo, também denominada Extremadura e Ribatejo, é uma região CCDR de Portugal que compreende integralmente o distrito de Lisboa, quase a totalidade do distrito de Santarém, cerca da metade do distrito de Setúbal e cerca de um terço do distrito de Leiria. Compreende-se cinco sub-regiões, Grande Lisboa, Lesiria do Tejo, Médio Tejo, Oeste e Península de Setúbal. Assim sendo, para poder participar nestes cursos para Lisboa e Val do Tejo, tem que residir numa destas cinco regiões. Bem, espero que este vídeo seja útil e, se gostou, deixe o seu like e compartilhe para ajudar a esclarecer as dúvidas de mais pessoas interessadas. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.